Como usar o Spin Selling para vender mais? Alguma vez, quando você estava falando com um potencial cliente, ele chegou para você e falou assim, ah, eu vou ver depois, ou você mandou a tua proposta, o cara não te atendeu mais, e ele está sempre fugindo de você e parece que não tem muita urgência em resolver o problema ou contratar o teu produto ou o teu serviço? Eu vou te explicar um método científico comprovado que funciona, chamado Spin Selling, para você nunca mais sofrer isso. Antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, marca no sininho, toda vez que eu publicar um conteúdo novo, eu vou te avisar e deixe a sua curtida, porque isso faz com que o nosso trabalho chegue em mais pessoas. Cara, o que é esse raios desse Spin Selling? Como é que eu faço para pegar aquele cliente que foge de mim e deixar ele mais próximo? Beleza, cara, um pesquisador, um psicólogo, foi contratado por duas grandes empresas de tecnologia e durante 10 anos ele conduziu uma pesquisa tentando entender por que alguns vendedores fechavam mais vendas e outros não fechavam. Eu quero te mostrar de maneira prática como é que você aplica o que esse cara descobriu para trazer mais resultado dentro do teu negócio. Primeiro de tudo, o Spin Selling é a abreviação de cada uma das ações que você vai fazer ao longo do teu processo de vendas. E esse pesquisador entendeu que fazendo as perguntas certas e conduzindo o teu cliente no momento que ele não sabe que ele tem um problema até o momento que ele está desesperado pela tua solução, vai dar mais prioridade e vai tornar mais fácil fechar uma venda. Como funciona o Spin, Tiago? Como é que eu aplico isso no meu negócio? Primeira coisa, S de situação. Toda vez que você for atender um prospect, você vai sempre começar com a pergunta de cara, como funciona a tua empresa? Como você ganha dinheiro? Onde estão os seus desafios? Situação é de cenário. Ele vai descrever o que está acontecendo com ele. Ah, minha empresa é assim, é assado. Eu uso isso, eu uso aquilo. E hoje eu estou tendo a seguinte dificuldade. Descemos para o P, que é a pergunta de problema. Beleza, qual é a dificuldade que você está tendo hoje? Me conta um pouco mais sobre quais são os seus desafios e os obstáculos que estão te impedindo de chegar aonde você quer. Ele vai falar, cara, não consigo bater meta, o meu vendedor não está conseguindo ligar direito, a concorrência está me roubando o negócio, a economia não está boa. Ele vai te trazer aquilo que hoje incomoda. No problema é onde você começa a trabalhar a prioridade. Mas a partir do problema, o que diferencia vendedores que vendem muito, que batem meta, dos que vendem pouco e ficam correndo atrás de cliente, é você conseguir puxar para a implicação. Por exemplo, vamos supor que o teu prospect, o teu potencial cliente, chega para você e fala, cara, o meu problema é que os meus vendedores não estão batendo meta. Como é que eu vou implicar nesse problema? Me conta, quanto que está faltando da meta? Quanto tempo eles não batem meta? Nenhum vendedor bate meta, ou só alguns vendedores não batem meta? A pergunta de implicação tem por objetivo fazer uma provocação em relação ao problema. O problema isolado não consegue quantificar o quanto custa isso ou o quanto está doendo. Quando você chega, por exemplo, percentualmente, quanto está faltando da meta, ninguém bate meta, ou só alguns vendedores não batem? Você traz um peso maior para esse problema e isso ganha uma prioridade maior. Na implicação é que a venda acontece, porque você vai ficar pegando cada um dos pontos que ele está insatisfeito e fazendo com que a percepção dele em relação a essa dor fique maior. Impliquei, impliquei, impliquei. O teu prospect, o teu potencial cliente vai ficar tipo assim, caraca, estou numa situação horrível, preciso sair isso. E esse é justamente o objetivo do Spinceler. Criar uma percepção em quem você está atendendo de que ou ele migra para um outro cenário ou ele vai passar por um problema muito grande. Antes que ele fique desesperado, depressivo ou desista de comprar, você precisa energizar ele. E agora você vai para a visão de necessidade, que é a última letra. Situação, problema, implicação e necessidade. O que é a necessidade? Cara, e como é que seria o cenário ideal para você? Onde você gostaria de chegar? Em quanto tempo você gostaria de fazer o teu time voltar a bater meta? Cara, pensa aí. Chegou no final do ano você estourando champanhe porque teve faturamento recorde. Durante a necessidade, o teu objetivo é entender o que ele espera como solução e criar nele uma visão de como se ele já estivesse usando o teu produto ou o teu serviço. Desafio para você. Desafio para você. Você coloca em prática, pega agora isso que eu te falei, S, P, I e N e cria perguntas em cada um desses campos. Eu tenho um roteiro pronto, um script de ligação que já usa mais ou menos essa estrutura. Você pode usar ele como base para construir o seu. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, já que eu já destrincho esse script. Eu vou deixar ele aqui em cima. É só você clicar, você já acompanha o próximo. E me conta, hoje você está usando os pinceles no teu negócio? Você tem um amigo seu que é vendedor que está falando muito? Ou você é um gestor que tem um time que a galera não está fazendo perguntas, não está conseguindo focar mais em ouvir o cliente e está gastando muito tempo fazendo a afirmação? Então, pega esse link, compartilha com ele, joga no grupo de WhatsApp. Se você é gestor de venda, fala, Galera, ó, dever de casa, vamos assistir esse vídeo. Amanhã de manhã, na nossa reunião de vendas, a gente vai discutir o que o Thiago falou. Então, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Vamos discutir sobre o Spim. Enquanto se você já usa, se você não usa, onde você está tendo dificuldade. Aqui vão ter dois vídeos que são complementares a esse conteúdo. Tchau, tchau.